Toda dor é, por enquanto A tua alegria Daqui até o fim E eternamente Toda dor é, por enquanto A tua alegria Daqui até o fim E eternamente A alegria Verá meu rosto Sem lágrimas Verá Raiar o dia Que Jesus Cristo Irá voltar Nas alturas Com os teus anjos E as trombetas Anunciando Vem completando a obra Que começa agora Misturada na dor Que é por enquanto Vem completando a obra Que começa agora Misturada no amor Que é para sempre É isso daí vai É isso daí vai Deixa eu ver Deixa eu ver esse coral Belo Horizonte Vem completar no amor 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 Que é para sempre Vem completar no amor Que é para sempre Vem completar no amor Oh, 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 oh